O Palmeiras, ele vai precisar lembrar que é outro campeonato, acabamos de ver a tabela. Se o Palmeiras priorizar a Libertadores na quarta-feira, nesse ano de dois mil e vinte e quatro, a renúncia ao brasileiro tão cedo pode custar muita coisa. A gente viu, tem Botafogo, tem Fortaleza, tem o próprio Flamengo, aí depois nós temos ainda o São Paulo que tá chegando, o Cruzeiro que tá chegando. Ah, mas o ano passado o Palmeiras virou uma diferença incrível. Cara, foi a tempestade perfeita. Uma derrota pro Palmeiras no Maracanã para o Flamengo, isso vai comprometer seriamente a busca do tricampeonato brasileiro. Ah, mas é importante priorizar Libertadores. Nenhum time pode abrir mão da hegemonia nacional. Pergunta lá na Premier League, se os times, mesmo que ganha a Champions, querem abrir mão das hegemonias nacionais. Pergunta pro Real Madrid se ele abre mão disso, pro Manchester City, pro Bayern de Munique. Não, eles não querem abrir mão. O campeonato nacional é tão, é, sobretudo pra muitos times, é a competição mais importante do ano. Se trouxer o caneco continental, muito que bom, muito que bem, vai ganhar mais dinheiro, mas o torneio nacional, você não pode abrir mão. Como, por exemplo, se faz time brasileiro. Ah, ganhou brasileiro. Ah, Libertadores e obsessão. Cara, o foco do ano é o campeonato nacional, pelo menos é o que eu penso. E o campeonato, o campeonato continental, ele é mais uma camada a um trabalho de grande sucesso que se faz em âmbito nacional. E eu tava lendo as notícias, o Palmeiras quer mandar um time alternativo. Daqui a pouco eu abro o Globo Esporte ponto com aqui, pra gente ver, mas o o Palmeiras não pode entrar com essa ideia de que o ano vai ser salvo na quarta-feira contra o Botafogo. Não. É um é uma semana que pode representar tudo ou nada pro Palmeiras. O Palmeiras pode conseguir um bom resultado no Maracanã, lógico que vai ter que correr pra caramba, um dos grandes problemas do ano é que o Palmeiras parece que não quer isso pra vida dele, de ficar correndo pra atacar e marcar, muito cadenciadinho, muito muita bola no pé e a gente tem que o Palmeiras precisa lembrar que sim, ele é candidato ao título brasileiro e precisa se manter vivo contra um adversário direto. No primeiro turno, se eu não me engano, foi empate aqui em São Paulo. Então, já deixou dois pontos escaparem. Precisa de resultado. E o Flamengo, mesmo um time alternativo, tá desgastado da quarta-feira da Copa do Brasil, também tem outros compromissos, tem um mês pra lá de complicado, tem o Bolívar, se eu não me engano, altitude, essa coisa toda, pode ser que poupe, mas também é um time que tem os mesmos objetivos que o Palmeiras no ano. Mesmo um time reserva do Flamengo, é um time muito forte, é um time muito perigoso. Então, essa semana o Palmeiras vai jogar a vida dele. Eu, como palmeirense, quero muito que o Palmeiras siga nas duas competições. Ah, mas tem que poupar. São apostas, são riscos que se correm. O Palmeiras vai precisar assumir riscos para avançar no campeonato desse ano.